Talvez você possa estar imaginando só mais um vídeo de horta, mas eu diria para você, sempre tem dicas que vão fazer a diferença. Vou te mostrar o cultivo aqui de 100 dias em apenas alguns minutos. Direto do Projeto Chácara, mais uma vez, norte de Santa Catarina, aqui na nossa região, é uma época bem propícia para verduras e legumes. Então, reativando a horta de canteiro aqui no chão, eu tenho uma horta em U, já dei uma revirada nesse substrato agora esses tempos, acabar de fazer uma limpeza. Vou dar uma incorporada com casca de arroz queimado e cama de aviário, fazer mais uma mistura para fazer o plantio das mudas. Aqui em cima eu tenho uma espécie de pergolado, está tomado pelo chuchu, não é época boa agora, ele dá o chuchu e acaba encruando, ele brota direto no pé. Então, vou eliminar, muito provável que eu não deixe mais tomar conta de chuchu aqui, vou plantar maracujá. Vou limpar, arrancar tudo fora, ajeitar os canteiros e, então, bora trabalhar. Tchau. 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 Eu já estou aqui com uma boa parte das mudas que eu vou plantar nessa horta, eu vou começar a fazer a distribuição das mudas aqui no canteiro e, daqui a pouco, eu já te explico por que eu plantei cada uma em seu devido lugar. Para poder te explicar melhor o que eu plantei, aonde e porquê, eu deixei passar algumas semaninhas para poder ter uma noção mais exata. Só retirei a parte de chuchu aqui de cima, para bater sol, claridade, e aqui, então, foi o seguinte. Essa parte aqui do meu canteiro, ele não tem tanto isso, tanta praga. Então, como eu não vou precisar fazer muita manutenção nele, na parte de trás ali, eu plantei a cenoura, que vai ficar por um tempo maior, e a parte aqui da frente, cebolinha, para ter um acesso mais fácil. O canteiro é na extrema da divisa do terreno, aqui na lateral e aqui nos fundos. Aqui eu plantei a folha larga, maior, tem brócoli, repolho e couve-flor. Aqui, por exemplo, assim, eu posso chegar e colocar o pé aqui no meio, para poder fazer uma possível manutenção, arrancar algum inço. Então, é bem tranquilo. Aqui, alface, esse alface, para fazer a manutenção, já complica para pisar no meio. Então, eu posso vir de lá, limpando de lá para cá e daqui para lá. Mesma coisa, a beterraba, alface americana, pouquinho mais de alface, e mais uma remessinha aqui, que sobrou de umas outras mudas ali, está com diferença de duas semanas. Aqui, aproximadamente, quatro semanas e pouco. E aqui, passa um pouco de duas, de duas para três, mais um pouco de cebolinha, fica fácil de fazer a manutenção. E ali, os temperos que já tinha, mais um pouquinho de couve. O que eu faria de diferente nesses canteiros aqui, dessa horta? Eu não colocaria mais lá na extrema. Deveria ter deixado uns 50 centímetros afastado, para deixar um corredor, para poder trabalhar do lado de lá para cá, quanto daqui para lá. Eu quis aproveitar mais o espaço, mas, enfim, esse foi um pequeno problema. Essa madeira aqui, ela já está com uns três anos, mais ou menos, quando eu coloquei, passei um óleo queimado, para dar uma protegida a mais, logo vou ter que substituir. Então, quando eu for substituir, eu vou trazer ela tanto mais para cá, quanto mais para cá. Mas uma coisa que eu sempre digo que é indispensável, é essa contenção do substrato que você tem aqui dentro do canteiro. Tanto faz se for tijolo, lajota, mesmo tábua, talvez pneu, para que esse substrato não vá embora, para que ele não escorregue com a chuva. Essa contenção é bastante interessante. Após alguns meses do início desse projeto, chegou praticamente o auge da colheita. Aqui eu já venho colhendo bastante coisa, que nem com relação a tempero do lado de lá. Cebolinha, essa cebolinha que eu havia comentado, é cebola de cabeça. Você pode aproveitar a folha e depois ainda vai dar a cebola lá embaixo. Essa aqui vai demorar um tanto mais. Aqui alface roxa já está no segundo ciclo, já está passando já. Alface americana, muito provável que ela não dê mais a segunda remessa, por via de a nossa temperatura aqui já estar oscilando até 35 graus de calor. Então, para a horta é um pouquinho quente. A parte de beterraba, parece que esse ano deu um pouquinho de resultado. Vou puxar um pouquinho aqui. Tem umas beterrabas bem bonitas aqui no meio, que menores um pouco. Aqui eu vou acabar deixando um tempo ainda. Não quero quebrar muito a folha delas ali. Mais um tanto de alface, passando. Aqui o pimentão está começando a florescer. Ali do lado dá para ver mais flores ali. Vou ter que estaquear. Brócoli, eu sempre gosto quando ele vem de esparelho. Cabeça já formada. Meia viagem ali ainda iniciando a abertura. O repolho aqui já está fechando cabeça também. Quero começar a dar uma raleada nisso aí. Coveflor. Iniciando aqui, iniciando também. Essa ali, quando ela começa a estourar para cima, que ela dá tipo estolão, nem é bom deixar passar, porque ela está bem no ponto de colheita. Folhas para criação. Você pode colocar ali para mim. Vou tirar um pouco de folha aqui para poder circular. Aqui também, cebola de cabeça. Está bem viciosa. Aqui está começando a dar cebola por baixo. Não vou mexer demais. O que eu estou curioso aqui é com essa cenoura. Ela parece que em cima... Vamos ver se vai dar tanto para baixo também. Não. Mas está valendo. Para mais um aqui. Não deu para baixo. Interessante. Esse canteiro, ele tem aproximadamente 25 a 30 de altura. E como deu para ver no início do vídeo, eu afofei bem essa terra. Não sei o que aconteceu. Mas a primeira vez que eu estou plantando cenoura assim, espaçada. Eu estava pensando aqui, de repente, que nem eu imaginava que devido à circunferência aqui, ia ter cenoura grandona ali. De repente, se você pode colocar aí nos comentários, sabe o que aconteceu. Um detalhe pode até ser, eu acabei deixando aqui o tomate cereja. Está aqui aí. Numa dessa, devido à sombra, talvez. Quem sabe tirar essa cabeça de brócoli aqui. Está bem no ponto. Bem bonita mesmo. Outro cultivo também que eu queria chamar a sua atenção é com relação à couve. Essas couves, a gente produziu as mudas. Aqui tem um vídeo, vou deixar o cardzinho no final. Já estamos colhendo. Aqui tem bastante muda embaixo dela. Eu nem raliei. Eu quero replantar, por isso que eu não tirei elas fora ainda. Espero ter compartilhado algo que vá fazer diferença para você. Cardzinho da couve. Abraço, tudo e bom. Valeu. Fui. E aí Obrigado.